Uma babá cuidando de dois pirralhos chatos na noite de Halloween percebe que entre as balas e chocolates, alguém havia doado uma fita misteriosa. Ao assistir a parada, uma série de histórias aterrorizantes inicia e todas elas tem uma coisa em comum, um palhaço sinistro chamado Art, que persegue as suas vítimas e as finaliza da forma mais doída possível. É isso aí galera, depois que eu fiz o Como Derrotar, Terrifier 1 e 2, vocês pediram e eu tô trazendo ao Hallow's Eve, ou como eu gosto de chamar, a origem de Terrifier. Antes de tudo, pega uma agulha e espeta o botão inscrever-se, faz a sua melhor mímica e bate no sininho. Sempre se lembrando de ativar todas as notificações e o mais importante, não seja um palhaço e já cerra esse like até sobrar o pó. Não esquece de dar o like e seguir o canal. Na noite de Halloween vemos Sarah, uma babá cuidando de dois irmãos. Pra quem não percebeu, essa é a atriz que também aparece em Terrifier 1 e 2 vivendo a repórter Mônica, que acaba desfigurada pela irmã da Sydney do Paraguai. Antes de ir pra cama, o moleque decide o vasculhar seus doces e travessuras, percebendo que alguém foi FDP e tinha colocado uma fita VHS dentro da sacola. Os irmãos Coragens imploram pra que Sarah os deixe assistir o filminho, mesmo que eles não soubessem o conteúdo da parada. Depois de um chororô chato pra cacete, a babá não faz o seu trabalho direito e deixa a galera assistir. É então que vemos que na primeira história, uma garotinha se afoga no poço. Ah, não, filme errado. Na primeira história, então, conhecemos Cassie, uma mulher que tá esperando o busão passar pra ir pra casa. No entanto, ela é surpreendida por arte, o palhaço mudo, que age de uma forma muito bizarra. O mais interessante é que a mina é presenteada com uma flor mais falsa do que tênis da Mike, e mesmo assim aceita a oferenda de uma assombração dessas. Burrice. Nesse momento, ela deveria ter ido embora, já que o palhaço tá sentado ali e não tava bloqueando a porta de saída. Contudo, esquece isso aí porque ela se desespera ao ver um inseto na flor e abre brecha pro tinhoso ir pra cima dela. O mais incrível é que o palhaço segura a mão da garota enquanto ele tenta injetar um boa noite gata borralheira nela. Porém, a gente vê que uma das mãos de Cassie tá livre. Ela poderia facilmente ter dado um soco na cara dele, permitindo que ela escapasse. Mas não, ela simplesmente fica lá brincando de estátua enquanto é dopada por arte. Horas depois de acordar, Cassie percebe que tá num tipo de túnel e que ela não tá sozinha, já que mais duas garotas se encontram ali com as mãos amarradas. O curioso é que elas não tão presas em nenhuma estrutura, e mesmo assim as pôs revelam que tão há muito tempo ali, mas nunca tinham procurado por uma saída. E eu achando que político era preguiçoso. Com toda essa prosa interrompida, porque uma delas é arrastada pro fim do túnel e pode pôr essa daí na nossa contagem de presuntos. Cassie e a outra mina sem nome finalmente decidem seguir a luz no fim do túnel, o que nem sempre é uma boa ideia. Especialmente quando o homem de barro aparece e rapidamente finaliza a figurante de gente. Com a sorte do roteiro, a corrente prendendo a mão de Cassie é quebrada pelo monstrão e a mina dá no pé encontrando um estranho no corredor. O mais surreal é que ela grita pro cara dizendo que tá sendo perseguida, mas mano, qualquer pessoa em pânico iria empurrar esse cara pro lado, e se você ainda for um pau no Raybo, usaria ele como escudo humano. Mas não, bora acreditar no caráter do homem e se pega uma vez mais, já que ele revela ser o homem pato num visual que, diferente do arte, não ficou muito bom. Cassie é levada para um altar onde uma outra garota é sacrificada, pois um clã de bruxas sinistras queria o bebê dela, que aparentemente é um dos muitos filhos do capeta. Como o time do andar de baixo precisa de uma outra barriga de aluguel, Cassie agora vai ter mais nove meses de vida pela frente. Pronto pro abate, o Hellboy do Paraguai se aproxima e a gente não sabe o que acontece depois, porque a história acaba. Só uma curiosidade pra vocês, uma dessas bruxas tem o mesmo visual que a Sidney da 25 de março do primeiro filme de Terrifier, o que demonstra que a produção reciclou algumas ideias e designs pra fazer o filme do palhaço três anos depois. De volta pro núcleo de personagens com os quais a gente não se importa nem um pouco, com destaque pra uma atuação museu de cera por parte dos atores mirins, Sarah ameaça sentar o chinelo deles e os põe na cama. Alguns minutos depois ela retorna pra sala e como provavelmente seu crédito pra internet acabou, a garota volta a assistir a fita do mal. Na segunda história vemos Caroline, uma recém-casada que recentemente se mudou pra uma casa top nos jardins. Aparentemente seu marido tinha pintado uns quadros, mas olha só, ele não se lembra de ter feito isso. Segura essa informação porque ela é bem importante. Ou não? De repente, do nada, Caroline ouve um barulho estridente vindo do telhado, como se algo houvesse pousado ali. Como qualquer ser vivo com mais de 8 mil de QI, ela sai correndo da casa. No caminho ela percebe que aquela coisa dentro da propriedade havia emitido um pulso eletromagnético, que traduzindo pro português simplificado, significa que nada elétrico funciona, o que inclui o celular da mulher. Olha só, você não tem como chamar ajuda, então a atitude mais sensata no momento é continuar andando até chegar numa área onde o celular volte a pegar, de preferência fora da zona da anomalia eletromagnética. Mas vocês acham que a apoia faz isso? Não. Óbvio que não, já que ela volta pra casa, onde acontece um furo de roteiro, pois o celular magicamente volta a funcionar e seu marido liga pra ela. Ele diz que vai chamar a polícia, mas Caroline manda a real e diz que tem alguém dentro da casa e que seu carro não funciona. Mesmo assim o cara manda ela ficar lá até que a ligação cai. Eu tô achando que esse maluco aí se arrependeu de casar e tá querendo divórcio. Caroline não é muito inteligente, então não adianta sugerir pra ela voltar pra estrada. Pelo menos ela pega uma tramontina na cozinha, portanto, nesse momento bastava ela ficar num cômodo isolado, algum lugar em que a mi cérebro zoado poderia notar se o invasor tentasse entrar, como um banheiro ou coisa parecida. Com toda, esquece essa parada porque ela prefere fazer uma coisa muito inteligente, vasculhar a casa. Ela acaba encontrando algo que vai explodir a mente de vocês, o ET do Carnaval de Salvador. O quê? Mano, a produção tava tendo umas ideias interessantes até esse ponto, só que não tem como defender o Lula Molusco de Varginha fazendo essa dancinha hit do verão. Caroline luta contra o jacaré sideral, mas infelizmente leva a pior e é arrastada pro lugar escuro da casa. No entanto, ela se agarra numa das pinturas de seu marido que a gente descobre seu retrato de arte ou palhaço. O que isso tem a ver com a história? Eu não faço a mínima ideia. Depois do segundo vídeo, Sarah vai dar uma olhada nos guris e descobre que eles ainda não tinham ido dormir. Os moleques revelam que ouviram um barulho alto no andar de cima e que Sarah não precisa ver se eles estão bem a cada cinco minutos. O que confunde a babá, já que essa é a primeira vez que ela ia no quarto. Pra não deixar nenhuma dúvida no ar, o moleque diz pra ela que alguém tava mexendo na maçaneta. E logo depois dessa informação, Sarah vê o armário meio aberto. Ela tenta uma comunicação com o armário, mas como ele não responde, a mina decide voltar pra sala. Cara, um monte de evidências apontava que algo de errado não tava certo. Ela poderia pelo menos ter se armado com uma faca, já que qualquer coisa podia ter saído daquele armário. Desde o Arte até o Sully de Monstros S.A. Voltando pra fita, na terceira história vemos um assistente de produção chamada de assistente de produção de acordo com a própria ficha técnica do filme. A preguiça era tanto que o roteirista nem perdeu tempo criando o nome de personagem. LIXO! A assistente de produção tá dirigindo pela estrada e resolve parar num posto pra abastecer. Surpreendentemente, ela também vê Arte sendo expulso da loja de conveniência por um frentista. O cara diz pro comediante de Circo do Mal que ele não deveria fazer a opção 1 e 2 e espalhar os seus germes pelas paredes do banheiro. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda, eu não vou entender. Pra quem não pegou a referência, isso foi basicamente o que aconteceu no primeiro Terrifier. Só que ao invés de um posto, a cena se passava numa pizzaria. O que essas duas cenas tem em comum? Eu acho que nenhum funcionário quer tirar a bosta da parede. Arte mete o pé do local e o atendente troca umas flertadas com a mina. Porém, ele ouve um barulho suspeito dentro do local e resolve verificar. Com a pulga atrás da orelha, a designer vai atrás. Só pra ver o corpo do funcionário recebendo tratamento especial por parte de Arte. Nesse momento, qualquer pessoa correria pra direção oposta. Mas não essa garota, já que ela fica encarando esse doido fantasiado por quase 2 minutos de tela. Finalmente, recobrando a sanidade, ela entra no carro e mete o pé na tábua. No entanto, algo sobrenatural acontece, pois depois de dirigir por alguns quilômetros, ela vê Arte pedindo carona na estrada, o que explica duas coisas sobre essa assombração. Primeiro, ele tem tela-transporte. Segundo, ele provavelmente é parente do noturno. A garota tenta ligar pra polícia, mas o seu celular tá descarregado. Pô cara, mas que guria burrinha. Vai dirigir e não abastece o carro, não carrega o celular. Só falta ter esquecido de passar o desodorante no sovaco. Ela acaba se distraindo e quase dá mal no carrinho bate-bate. Mas mano, o pior é que a colisão não acontece. Só que mesmo assim, ela decide parar o carro. Eu não estou suportando mais. Chorando as pitangas por lá, isso permite que Arte chegue no local e vá pra cima dela. Arte pode ser super forte, ter um acernal de primeira e ter aprendido teletransporte com o Goku. Mas ele ainda não aprendeu a quebrar o vidro da janela do carro. Que burrico! Então que a designer de produção consegue dar um cavalo de pau nele e volta pra estrada. Porém, ela para novamente pra pedir ajuda pro motorista que também tá precisando de uma mãozinha. Ou devo dizer, carinha. Cara, o pisca-alerta desse carro tava ligado. Demonstrando que essa pessoa também tava lascada. Segundo, você não sabe se o Arte tá trabalhando com uma quadrilha. Portanto, a designer deveria ter continuado dirigindo até chegar num posto de polícia ou coisa parecida. Porém, enquanto a mina se desespera com a outra vítima e sai correndo, Arte aproveita a chance e entra no carro da poia. Tentando usar a tática do Bop pra acabar com ela. Mais uma vez, a nossa carismática personagem sem nome leva vantagem e freia o carro, nocauteando o Arte temporariamente. O mais surreal é que ela sai correndo e se esconde numa garagem onde tem umas 432 barras de ferro do lado dela. Mas deixa isso pra lá, porque ela não pega nada pra se defender e resolve tirar um ronco em posição fecal. Se vocês tão achando que Arte é zica, se liga nessa, porque ele além de ser um exímio lutador, açougueiro de primeira e aspira no curso de verão da tropa de elite, ele também é um baita escavador, pois o danado cava um buraco e encurrala a garota dentro da garagem. Nesse momento, ela poderia ter dado um fatality ou acertá-lo enquanto o palhaço tava tentando tirar suas pernas de baixo da terra, mas não, pois ela é uma mulher honrada e espera ele se levantar completamente pra brigar de igual pra igual. Arte toma a dianteira e igual ao segundo filme de Terry Fire, senta-lhe a chibata na garota, pois ele agora é o próprio rei do gado. Contudo, a nossa heroína é casca grossa e encontra uma faca cravando em Arte. Ela infelizmente não finaliza o serviço separando seu pescocítio do corpo e prefere correr pra estrada, onde ela encontra o sósia clandestino de Harry Potter. Ele tenta levá-la pro hospital, mas é tarde demais, já que Arte dá uma de CJ, rouba o carro dela e os persegue na estrada. Nesse momento, a velocidade importa, bastava o Harry genérico ter lembrado de seus tempos de quadribol e ter pisado na tábua, já que eles ainda tinham a vantagem da distância, mas não, ele espera a Arte alcançá-los, que também mira esse revólver no jovem bruxo. Nessa situação, o problema maior é que o Harry tinha tempo suficiente pra ter pisado no freio, mas ele prefere ficar flertando com o Arte só pra se tornar mais um presunto. Sem controle, o carro bate numa árvore, e quando a nossa designer favorita acorda, ela percebe que já passou pelo sofisticado ritual da tortuguita, e que Arte agora vai poder fazer o que quiser com ela. Voltando a Sarah, ela fica horrorizada com essa história toda, e pronta pra bater o cartão, percebe que existe um quarto conto na fita. Contrariando todas as regras da física, Arte vem quente e quente por um corredor, e aparentemente se encontra dentro da televisão. Só que ao mesmo tempo, Sarah percebe que ele também tá na sala com ela, ao olhar no seu reflexo. Que viagem é essa, véi? Nesse momento, eu e qualquer derrotador de filme de respeito não pensaria duas vezes e sairia correndo da casa, e eu nem cobraria o dia por ter cuidado da molecada. Mas Sarah acredita que destruindo a fita também vai conseguir destruir a Arte, porém fica implícito que na verdade ela o liberta dessa forma, pois ao conferir as crianças no quarto do seu horror, vê que elas não vão mais precisar de babá, pois elas não conseguem sobreviver sem o resto do corpo. É aí que Sarah vê Arte no topo da escada, e ao fechar seus preciosos olhinhos com muita força, ele se vai, o que talvez demonstre que pra derrotar esse palhaço, talvez não seja preciso seguir todas essas dicas que eu dei nesse vídeo. A One Hallows Eve teve avaliações baixas por parte da crítica, que desceu a lenha na produção amadora da obra, falando que as histórias não eram inovadoras ou assustadoras, porém todos esses chatonildos concordaram que Arte era um personagem bastante interessante, e que as obras futuras deveriam focar nele. Sendo assim, três anos depois nós teríamos o primeiro filme de Terrifier, e o resto é história. Sinceramente não dá pra esperar muito de uma produção que não tinha orçamento suficiente pra contratar bons atores ou desenvolver um rico design de produção. É nítido que a grana tava curta, especialmente depois de ter visto Lula Molusco do Axé Baiano. No entanto, alguns visuais são bem interessantes, e essa parada da fita mexeu comigo, porque mantém você intrigado e imerso na história. Eu achei o primeiro conto da fita VHS legalzinho, o segundo uma perda de tempo completa, no entanto, o terceiro eleva e muito nível do filme, além da virada da TV no final do longa ser surpreendente, usando alguns elementos emprestados de O Chamado. Portanto, eu dou uma nota 5 pra All Hallows Eve. O total de presuntos foi de 10 corpos, e o ganhador do presunto de ouro vai pro frentista do posto. Infelizmente, a gente não sabe quanto o filme fez de grana, mas foi suficiente pra trazer o filme solo de arte. Eu tô deixando a playlist Terrifier, caso você seja novo aqui no canal, e também uma segunda playlist com todos os filmes de slasher que eu fiz até o momento, desde Jason até o seu primo pobre da montanha. Dá uma conferida que vocês não vão se arrepender. Deixa também seu comentário, isso é muito importante pro vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo e... Valeu! Tchau!